Vocês vão precisar de um tubete e com os moldes dos bonequinhos do BTS, que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações, passe para um EVA de cor preta e corte em volta. Em seguida, cole o bonequinho no centro do tubete. Para finalizar, pegue um lacinho de tecido e cole na parte de baixo do bonequinho. Para finalizar, pegue um lacinho de tecido e corte em volta. Para finalizar, pegue um lacinho de tecido e corte em volta.